Salve, salve galerinha do Youtube, Pedro Alves de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal Pedro Alves Produções Essa aí turma, no vídeo de hoje eu estou aqui na Praia do Gado, a praia onde acontece o Festival de Praia E hoje é domingo, dia 31, ainda não começou o Festival de Praia, ainda é 31 de julho, último dia do mês de julho Essas imagens foram feitas e eu vou mostrar para vocês como está a quantidade de pessoas aqui na Praia do Festival de Praia Chamada de Praia do Gado Ali turma, é o final da praia, bem não é exatamente o final da praia, o final da praia fica mais lá embaixo Só que aí é o lugar mais embaixo onde tem gente, eu vou começar a filmar daqui, da ponta da praia De onde tem gente, né? E vou indo, vou mostrando as pessoas aí para vocês até chegar lá na ponta de cima da praia Ok? Então vamos lá turminha E aí 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 Olha aí, a gente pegou o momento que os banhistas estão construindo aqui uma espécie de cabana aí, que a gente chama aqui, né, barraquinha aí, ó, para se protegerem do sol. Aí as cadeiras aqui, ó, as pessoas sentam aí, né, e ficam tomando sol aí. Olha aí a cobertura da casinha aí, ó, casinha de praia. Estou aqui com a garota que se convocou, olha aí, linda, maravilhosa. E aí, Renatinho, esse garoto é verão também. Ano que vem, se tu vai participar das aspo-bogas, né? É verdade. É verão. Ah, vai tomar dela, então. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Aqui é a turma aí, ó Tudo gente boa aí, ó Jobson Rodrigues ali, ó Dentro do ar, tudo melhor de boca do ar Dentro do ar, tudo melhor de boca do ar Segue lá e treme, né, não é verdade? É verdade Esse é o povo chegando aqui, ó O povo chegando aí pra Tomar o banho aqui na Praia do Gado Spessoal chegando É isso aí, turma Nós estamos aqui com a Defesa Civil Que tá fazendo aí a segurança do pessoal Vamos falar aqui com o Camusso, né? Primeiramente, boa tarde A gente tá aqui fazendo a Certificação, né, de limpeza da praia Porque só manter a praia limpa, né? Porque a gente precisa do nosso ambiente limpo E também fazendo a prevenção aquática Pra que não venha acontecer nenhum acidente, tá? A gente agradece e todos que vierem aqui à praia Trazem uma sacolinha, um saco, pra levar o lixo e colocar nas cestas que temos aqui, tá bom? A gente agradece e obrigado aí pela conversa, né? Muito obrigado aí à Defesa Civil aqui sempre Defesa Civil, trumpeiro e... Trumpeiro civil, né? Isso E também tem uns brigadistas também Que tá dando apoio aí pra gente aí também Verdade, obrigado Vai Cocu pra cobrança Ele tá farel Vai partir Cocu Na perna esquerda Ele tá farel Sai, 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 sai Que é sua, Tafarel Olha, turma, que eu encontrei aqui na praia O Maxwell aí, ó Tomando banho mais a mãe dele, né, senhor? Tá bacana aí a praia, tá? Vala Show de bola aí, ó Daqui é o homem aí, ó O corte de cabelo dele é estiloso Mas ele fez só de um lado, estiloso, ó Ele ficava muito caro pra fazer dois lados Ele não tinha dinheiro Aí fez só de um lado aí, ó Ah, tá, foi bem carinho Aí ficou estiloso, ó Tá, foi bem carinho Aí ficou estiloso, ó Música E aí, turma, é muito comum também a prática de soltar-pipa. Aquele que passou ali é o Sherry, ele é repórter aqui, repórter itinerante aqui de Boca do Acre. Como eu estava dizendo, turma, é muito comum também a prática de soltar-papagaio, né? Algumas pessoas conhecem como pipa, aí pra fora, ou como pepeta, né? E aqui, ó, é muito comum aqui as pessoas soltando pipa aí, ó. Aqui, turma, o pessoal da pipa aí, ó, que solta-papagaio aqui, ó. Você pergunta dele como é o nome dessa linha aí, ó. Essa linha aqui é tailandesa. Essa aqui é filha. Não, essa aqui não é não. Não? Que é a linha de costura. Essa aí é mais avançada ainda, ó. Essa aqui corta até telhado de gado. Tá que dá até de fazer terraça, ó. Um dia desse eu fiz experimento e cortei um topo. Toma! Fizeram e cortam? Então é isso aí, turma. A turma aí que vem se divertir aqui na praia, ó. Soltar aí sua pipa aí, né? Brincar de papagaio aqui na praia do gado, né? Você encontra de tudo aqui na praia do gado também. Então venha, venha se divertir conosco aqui. E o algodão doce aí, ó. Salgadinho. Eu quero só, eu quero só aguardar com a família, tá? Renatinho aí, ó. Gente fina aí, ó. Venha pra praia, venha pra praia. Nossa praia tá perfeita, maravilhosa. É verdade. Só quem tem a praia em Boca do Acre é nóis, ó. É praia perfeita, maravilhosa. Só quem tem a gente. Venha pra praia, ó. Acreano, todos vocês. Pode vir, vocês são bem-vindos. Pode vir, vocês vão ser bem-vindos aqui. Aí aqui na ponta da praia, aí, ó. Ponta de cima da praia, né? As pessoas aí tomando banho, ó. Até ali os carros, ali. Ali é a descida da praia, ali, ó. Ali no areal do Leão, né? Areal Novo Horizonte. Aí desce ali, ó. E vem pra praia, aqui, ó. Aí aqui é os banhistas tomando banho, aí, ó. Olha ali o braulio, ó. Ali, ó. Gente boa, o braulio. Pra ali fica meio ruim pra filmar por causa do sol, mas vamos mostrar aí, ó. Até lá a ponta de baixo, ali, ó. As pessoas tomando banho, soltando papagaio, né? Pegando sol, assando uma carne. Tem de tudo aí, turma. É isso aí, turma. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções. Agora que tá chegando gente, né? Eu vim muito cedo. Mas é isso aí, turminha. Isso aqui foi um... Um vídeo aí mostrando os banhistas aqui na Praia do Gado, né? A praia tem o mesmo nome do bairro, que é Bairro de Praia do Gado. E vocês viram aí os banhistas tomando banho aí, se preparando para o Festival de Praia 2022. Espero que vocês tenham gostado, turminha. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal Pedro Alves Produções. Tchau pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Amém